Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto muito legal, foi algo que expandiu muito a consciência quando eu entrei em contato com essa ideia e eu acredito que se você tiver aberto, se você escutar isso com o seu ser, deixar um pouquinho o seu ego de lado, vai trazer muita libertação pra você, vai te livrar de muita culpa e também vai te ajudar a parar de culpar os outros. Bem, tem uma frase no evangelho que Jesus diz que o salário do pecado é a morte e é sobre ela que a gente vai falar aqui hoje. A premissa principal dessa ideia é, na verdade, o especialismo, é a vontade que as pessoas que interpretam mal, na verdade, o evangelho, as frases que o Cristo disse, é a vontade que essas pessoas têm de serem especiais, porque, claro, se uns são pecadores e outros são santos, então alguns são mais amados e outros merecem a morte ou merecem coisas piores, entende? É uma vontade, na verdade, que existe de se manter o pecado do outro aparente e mostrar as consequências que esse pecado traz para que isso torne a pessoa que, na verdade, está julgando aquilo superior. Então, o que acontece, normalmente, quando a gente identifica o pecado de uma pessoa, né? O erro, o equívoco de alguma pessoa. A gente, normalmente, expõe, a gente fala sobre aquilo para todas as pessoas, a gente aponta, a gente condena, a gente faz fofoca com o intuito, na verdade, mais profundamente, quando a gente analisa, de se autopromover, de mostrar, olha como aquela pessoa é baixa, por exemplo, como ela é indigna do amor de Deus, no caso do pecado, né? E como eu jamais cometeria aquilo que ela cometeu. Então, essa é a premissa básica de quem interpreta errado, na verdade, isso que Jesus falou. Quando a gente para para ver quem disse e para quem foi dito isso, a gente começa a colocar um pouco de razão nessa frase e a entendê-la melhor. Porque quem disse isso, que o salário do pecado é a morte, foi Jesus. E ele falava isso para os judeus. E essa frase, né, vai em todas as bíblias até hoje, os cristãos também propagam ela muito. Mas, como eu disse, muitas vezes, erroneamente, porque não pararam ainda para analisar um pouquinho. E é isso que eu vim tentar trazer aqui nesse vídeo, um pouco de consciência para essa fala do Cristo. Jesus falou isso para essas pessoas. Mas essas pessoas, por exemplo, os judeus e os cristãos, eles não acreditam na morte verdadeiramente, né? Porque existe uma crença de que depois que o Espírito sai do corpo, ou ele vai para o inferno pagar pelas coisas erradas que fez durante a vida, ou ele vai para o céu desfrutar das coisas boas que ele fez na vida. É um exemplo bem básico aqui, mas basicamente é essa crença que se tem. Então, quando se acredita nisso, logo não se acredita na morte. E se o salário do pecado é a morte, mas para essas pessoas, para o qual foi dito isso, a morte não existe, então se abrem duas opções. Ou o salário do pecado é a morte, e aí você pode pecar, você pode fazer o que quiser a sua vida inteira, assim, de errado, né? Vamos dizer, ah, você se ira com alguém, você vai lá e mata aquela pessoa, você maltrata os animais, você faz tudo de pior que se pode imaginar, e não vai ter consequência, porque quando você morrer, acabou, então tá pago ali os seus pecados, ou na verdade você não morre e o pecado não é real. Porque se o salário dele é a morte e você não morre, então logo o pecado não tem consequências. O salário dele, o pagamento dele, o fruto do pecado, que seria a morte, não existe. Então é como se fosse uma semente, o pecado, que nunca tivesse germinado. E na verdade, é isso que ele é. Porque o pecado, em última instância, acredito eu que foi isso que Jesus quis dizer, porque ele era iluminado, e as pessoas daquela época não entendiam o quanto de verdade tinha no que ele falava, e aí quando entendiam, na verdade eles meio que trocavam tudo que ele tinha falado para o entendimento que eles tinham naquela época, e aí acontecia essa distorção. Então eu vejo que o que Jesus quis dizer é que na verdade o pecado não existe, porque ele só pode ter consequências para as pessoas que têm fé no pecado. Por que o pecado não existe? Porque se o salário do pecado é a morte, e a morte é impossível, porque você vai para outro lugar, e porque o próprio Cristo provou que a morte não existe duas vezes. Uma das vezes foi quando ele foi visitar o amigo dele e descobriu que o amigo dele tinha morrido, que era Lázaro, e daí ele falou para Lázaro levantar, e Lázaro levantou, depois de já estar morto há alguns dias, e logo após a própria ressurreição dele, depois de três dias que o espírito dele tinha saído do corpo, ele voltou para o corpo. Então, praticamente o que Jesus disse é que a morte não existe. Então, logo isso quer dizer, a gente consegue entender que o pecado não tem consequências. Ele é como uma semente que não dá frutos, entende? E ele só dá frutos não, ele só é visto e valorizado para aquelas pessoas para o qual ele traz algum benefício, que é como eu falei aqui. Porque o pecado, ele traz benefício para esse mundo que a gente vive de especialismo. Porque, como eu disse, se alguém comete pecados e você não comete aqueles pecados, logo você se sente superior àquela pessoa, e usa aquele pecado para diminuir ela de certa forma. Tudo que é importante para você, tudo que você guarda no seu coração como um tesouro, você vai procurar mais daquilo que você gosta para guardar no seu coração. E o pecado é uma dessas coisas. O ego ensina que a gente deve supervalorizar o pecado dos outros, porque, como eu disse, o ego é muito focado no especialismo, na vontade de ser mais, mais alguma coisa, mais santo, mais legal, mais rico, mais triste, que passou por mais desgraça na vida, mais alguma coisa ele tem que ser que diferencie ele de todos. Porque o ego procura separação ao invés da união. E o ego é como se... o ego, o pecado é como se fosse um pilar que mostra para ele que sim, ele é diferente dos outros. As outras pessoas são capazes de cometer coisas, erros, que ele guarda no coração dele e mantém lá para sempre. Porque aquilo diz para ele que ele é diferente das outras pessoas. Que ele jamais cometeria aquilo que aquelas pessoas cometem. Mas ele comete outras coisas, né? É engraçado que essa frase, quando ela é usada por algumas pessoas que interpretam errado, que o salário do pecado é a morte, nunca elas são o alvo dessa frase. Elas sempre estão falando para fora. Por que que isso acontece? Porque os nossos pecados, os nossos erros, a gente conhece os motivos que levaram a gente a cometê-los, né? Então, nós nos justificamos, porque nós nos entendemos. E a gente sabe que não foi por maldade. A maior parte dos erros que a gente comete, ou às vezes é por descuido, por uma falta de consciência, e nunca uma coisa planejada. É muito difícil que seja. Então, por isso que a gente quase não vê os nossos pecados. Mas quando a gente vê o erro de outra pessoa, como eu disse, a gente supervaloriza. A gente dá um valor fora do normal e a gente mantém aquilo intacto. Longe de justificativa, longe de perdão, longe de entendimento. Por quê? Porque se se mantiver daquela forma crua que a gente está vendo ali, a gente se sente superior, porque não existe chance de a outra pessoa se redimir. Isso vem também porque o ego valoriza o pecado pela culpa que ele traz para a pessoa que cometeu aquilo, né? Então, se eu aponto para alguém que ele cometeu um erro, que está fora de conserto, aquela pessoa se sente muito culpada. Quando uma pessoa se sente culpada, ela se sente em dívida. Eu já falei aqui em alguns vídeos, dei aquele exemplo do pai, que a criança ela quer uma coisa e o pai diz não. Aí a criança chora, esperneia, faz o pai se sentir culpado por ela estar se sentindo daquele jeito e o pai cede. O ego, ele entende que culpa é poder. Toda vez que você consegue fazer alguém se sentir culpado por algum erro que essa pessoa tenha feito para você, ou que você conseguiu fazer com que essa pessoa acredite que ela fez um erro para com você, ela se sente culpada e logo ela se sente em dívida com você. Ela quer te recompensar, ela tenta te recompensar de alguma forma. Então, esse é um outro motivo porque o pecado é super valorizado para o ego. Mas você, que foi feito a partir da vida, a partir do que é eterno, a partir do amor, é incapaz de pecar verdadeiramente. O que Jesus, ele quis dizer é que se o salário do pecado é a morte e você, que foi feito a partir da vida, que é um espírito, que não é um corpo, que não pode morrer, logo, é impossível que o pecado tenha efeitos verdadeiros. Ele não tem. Ele é como uma semente que nunca germinou. Ele é algo que é super valorizado só no mundo de ilusões, que é esse que a gente vive. Mas que para Deus, que vê a realidade através de todos os erros, que não valoriza nenhum erro que talvez você tenha cometido na sua vida, ele só consegue ver o que há de bom em você e o que é parecido com ele próprio. Porque é isso que você é. Você é a imagem e semelhança de Deus. Então, ele só vê isso em você. Ele não vê as suas ilusões e os seus desejos de ser separado, de ser uma coisa diferente, porque o pecado do outro, ele mostra para você que você é diferente. Mas isso é só um desejo. Isso não é uma realidade, porque todos nós somos um único espírito. Nós somos o filho de Deus, impecável como ele, criadores como ele, poderosos como ele. E tudo que diverge disso é ilusão. Faz parte do mundo do ego, um mundo ilusório, que não tem nada a ver com a nossa realidade. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco sobre esse tema para você, que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!